A Comissão D do Parlamento encorajou os trabalhadores da SEFOP para trabalharem com profissionalismo. A Comissão D do Parlamento Nacional, que trata os assuntos de economia e desenvolvimento, deslocou-se à SEFOP para ver de perto as condições da instituição. Dar uma vista no terreno, diretamente ligado com o espaço de trabalho desta instituição. Hoje conseguimos obter as informações da parte responsável e, ao mesmo tempo, observar diretamente o terreno sobre o espaço de trabalho. Havia estrutura, este edifício Cove House já está estregado. As pessoas que trabalham aqui também, o ano passado, tem aquele outro edifício, mas o edifício é por alugado, né? Outro é Erudilar. Mensalmente, é 5 mil dólares ali. E aquele lado, Índimo, Instituto Nacional Mão de Obra. Também, o edifício Cove House já está estregado. Ele também, esta instituição também, os responsáveis, conseguiu identificar algum sítio de Erudilar. Lugar por mês também, é mais de 5 mil, né? Então, o que pretendemos para fazer, ajudar este secretário de Estado, para próximo, né, professor? Porque para próximo, podemos dizer, apoiar, vamos apoiar o secretário de Estado. Falta de espaço e meios humanos, bem como edifícios, sem condições, constituem, entre outros, entraves da secretaria. O presidente da Comissão D, Antônio Bianco, garante que o orçamento de 2021 possa preencher estas lacunas. São competidores, mas outros equipamentos já estão com o orçamento de 2020. Alguns equipamentos já estão resolvidos, tem o orçamento para comprar. Mas agora, a questão, este equipamento também está no sítio que, digamos, é difícil e, digamos, é miserável, né? Em qualquer tempo, pode queimar. Por exemplo, é competir, que é a direção da força humana. O espaço daí, quando o momento suba, é difícil para... Os parlamentares consideram essencial o papel da Secretaria de Estado da Formação Profissional e Emprego para fazer face a elevar a taxa de desemprego nos jovens. Dulcia Tillman, Bento Martins, na reportagem. E aí